Salve galera, eu sou o Rodrigo e sejam bem-vindos ao canal RAG. Galera, no vídeo de hoje, vou fazer aqui uma gameplay, aliás a primeira gameplay no Eurotruck Simulator 2, após o jogo ter atualizado para a versão 1.49, definitiva né? Bom pessoal, eu vou gravar aqui no mapa Sul Minas do Lauro Wagner, lembrando que esse mapa é um mapa pago e é um mapa vendido por sistema de assinatura, que você tem que pagar a assinatura a cada duas versões do Eurotruck, mais ou menos para você entender funciona assim, se você comprou o mapa na versão 1.47, você pagou na 1.47 a 1.48, não cobra nada, só na 1.49 que você renova a assinatura e assim sucessivamente, ok? E o mapa também é entregue por sistema de Google Drive, ok? Vou deixar o link do site aí do Lauro Wagner para a compra, lá no site tem todas as informações a respeito do mapa e como adquirir. O conjunto que nós vamos utilizar pessoal, também é um conjunto pago, eu estou aqui com os mods do Bob Tutoriais, no caso aqui eu estou usando o Meteor, né? O Volkswagen Meteor e estou usando a gaiola de gás Fachini, tá? São dois mods muito bons pessoal, com bastante opcional, o Meteor por exemplo, fora os opcionais que vem, você tem, você tem opção de uma porção de skins, de roncos diversos, vem com um fix preparado para a compatibilidade com os sons do Rafa Sound, é bem completo o mod, certo pessoal? Há exemplo da gaiola Fachini que você pode usar em três configurações, simples, bitrem e rodotrem, fora a gama de várias skins e diversos opcionais. Tranquilo pessoal? Então, dadas as informações aqui para você que nos assiste, a gente vai sair com a carga de 45 toneladas de botijão de gás, aqui da cidade de Navegantes, para quilômetro Brasil, onde a gente vai entregar isso aqui na Petrobras. Beleza pessoal? Então, vou encerrar meu microfone aqui, vou deixar vocês com a gameplay, gostou do vídeo, deixa o like, não gostou do vídeo, é só clicar aí no dislike, críticas, sugestões e comentários sobre a gameplay, estejam à vontade para fazê-los nos comentários do vídeo. Vou ficando por aqui pessoal, cuidem-se, um forte abraço, bom vídeo para vocês e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.